E o vídeo começa em 3, 2, 1... Não, mas que zoom que é esse? Quem viu que eu tô de cabelo platinado, gente? Ah, ninguém viu, tá difícil de ver. Deixa eu contar uma coisa, ó. Estamos no caminho do shopping, por quê? Porque vocês estavam querendo que a gente enaltecesse. Enaltecesse a nascença e tivesse mais tempo com ela, porque ela tava só de coadjuvante. E hoje, finalmente, assim como pós a era Tunica, né, que a irmã... Aliás, depois eles querem que a gente junta as duas, sabia? Eu acho que é bom juntar. Porque a Tunica cresceu, gente. A trilha inteira é a Europa, gente. A gente tá estudando lá. A gente pode ir, a gente pode ir. Pedir pra Fernanda pra dizer que a Tunica cresceu. Enfim, comenta aí embaixo já se você quer esse encontro que a gente faz. Quem é mais antigo do canal sabe que existia a Tunica, que é outra boneca, que a gente levava ela pra passear, fazia tudo com ela, até o dia que, infelizmente, ela cresceu. Ela vai ter que ir aonde, Ful? Lá em Indonésia. Indonésia. Agora ela faz todas umas danças e umas coisas assim. Olha que eu tô passando a nascença, porque ela tá ardendo. O que é isso que eu tô passando? Manteiga de cacau. E o que ela tá falando aí enquanto você tá passando? Que delícia, mamãe. Ah, que legal. Gente, de novo eu parei atrás do sinal, mas o que eu tô fazendo? Nossa, mas nós estamos indo pro shopping, a gente tá levando a nascença a cara dela de feliz. E a gente vai fazer várias coisas com ela, como por exemplo, comprar roupinha. A gente tem que equipar as coisas pra nossa pegada, não tem muita coisa ainda. A gente tava testando se a gente ia querer ficar com ela, a gente vai. Se você não fosse ficar com ela, ia fazer o que com ela? Fazer horrível, Ful. Ia fazer assim. Nossa, tá... Ué, gente, ela é uma boneca. Não é, se vocês não gostassem tanto dela, a gente ia só achar outra. Foi igual a gente fez com o Matheus, se ninguém gostasse... A gente ia achar outro, mas... É, desliga, Matheus, pra gente não continuar te contando coisas assim. Ninguém gostou e a gente tá em falta com essa pessoa. Claro, gente. Filha! Ô, filhinho. Chegamos, acorda! De olho aberto de novo, filha. Ô, filha, tem aquele problema, né? Não fala assim dela, gente. Ó, acordou. Acordou, gente. Não, ela colocou a cabeça na cabeça baixa. Fofa. Fome? O que você tá falando? Ó, quer dançar já, já quer dançar. Billie Eilish. Ela ama. Ela tá um pouco pesada esses dias. Com a música? É Burry a Friend. Ah, essa vai dançar a noite. É porque eu ouço muito perto dela. Eu acho que é isso, é influência. Ah, Daniel. Deixa eu falar. Ela tá falando, que ela falou no carro, na verdade, que ela quer muito uma roupa, tipo assim, sabe? Diferente. Eu acho que isso tem que levar ela pra uma tarde feliz com a família dela. Deixa eu te falar. Olha aqui. Você tá com a camisa vermelhinha e vermelhinha. Vocês precisam comprar uma vermelhinha pra mim e uma pra ela. Gente! Vamos! Olha isso, ela tá de listradinha também. Vai ficar muito top. Eu amo a Jacota, vamos! E ela já tá de listradinha. A gente vai com a câmera do celular agora pra gente não ser preso com essa. Vamos! Olha, gente, que luz boa do shopping. Tô amando, tô amando que o pessoal agora tá colocando essa luz nesse shopping, entendeu? Ela tá muito pesadinha. Vamos alugar o carrinho de bebê pra ela. Você quer alugar um carrinho pra ela? Onde aluga o carrinho? Eu nem sei. Esse carrinho mais bonito, sabe? Aquele de... Que ela mesmo dirige. O cara que ela dirige. Tem uns agora aqui no shopping que tem o próprio controle remoto pra gente levar. Mas a Xô anda lá embaixo, sabia? A Xô anda lá embaixo, eu também acho. A Xô anda lá embaixo, eu também acho. Vem cá lá embaixo, tem tudo. Então antes, vamos numa loja de... Roupinha. A gente vai pra lá. É pra lá? Gente, deixa eu falar uma coisa. A segurança tenta expulsar a gente. Tá dando um ronjado, viu? Porque ela disse que a gente tava filmando quiosques. Só que eu falei que a gente tava filmando nossa filha e que ela merece. Mas é que, a gente tem que ir lá no saque agora perguntar se pode filmar. Deixa eu contar uma coisa. A gente acabou de ser expulso do shopping, a gente não vai poder filmar lá. Chorei. Então deixa eu falar uma coisa, a gente foi lá no saque conversar. Nossa, você vai fazer protesto. O pessoal não entendeu. A gente só queria trazer. Nossa, você vai fazer protesto. Vai ficar pelada até a hora que ela tiver liberdade. Eu só queria trazer minha filha. Vocês não sabem o que que é. Não poder levar o filho no chão. Tem uma filha e a filha não pode entrar. Dá até uma amargura, gente. O mundo tá ficando muito estranho. O mundo tá ficando em um lugar estranho. Olha isso. A gente olhando dentro de buraco, onde não tem nada. Olha o céu, vai ficar olhando pro buraco. Já basta estar no buraco, Aze. A gente tá no buraco. Só pra isso. Agora, deixa eu contar uma coisa. Agora é sério, a gente acabou de ser expulso do shopping mesmo. A gente já teve que levar ela pra outro lugar. A gente foi conversar e eles falaram que não pode filmar. E por conta disso a gente falou. Então, essa peluca vai fechar. Nós estamos jogando um chara-chu. Que ó, brazal! Joguei lá no shopping lá atrás. A gente, então, agora sabe, a gente tá indo na rua, onde a rua é livre. Onde, entendeu? Tomaró! Não fala mais nada, não. Agora, gente, ela quer ver o pessoal na rua, que tá em trânsito. O que que acontece? Tá em trânsito enquanto a gente vai pro próximo local. Lembrando que o shopping expulso a gente... Eu não, filma que coisa, eu tô revoltado. O shopping! O shopping! Gente, é porque eu tô realmente revoltado, porque a gente sempre filmou naquele shopping. Foi a primeira vez que eles viraram as costas pra gente. Então, olha aqui, ó. Shopping que tem o nome do refrigerante. Vocês vão flopar! O que é bom sempre ter um final, tá? Então, aproveita nesse momento, deixe seu like, se inscreva nesse canal. Por quê? Porque a gente tá ralando hoje pra produzir esse conteúdo, ó. A boneca tá desolada, ó. Deixa eu te falar, o que que ela quer, afinal? Uai, sei lá. Ela quer comer bolo? Tem lugar de bolo ali. Aqui tem lugar de açaí. Será que ela quer bolo? Será que ela ouviu açaí ou o Matheus já ouviu açaí? Ela quer macarrão, ela não falou. Macarrão? É. O que que tem aqui nesse andar? Nunca vim. Nem eu. Acho que nada. Para, Matheus. Você sabe que a cabecinha dela ainda é frágil, neném? Eu acho que aqui não tem nada. Não tem nada, será? De bebê, isso não vai ter nada pra ela, viu, Lucas? Ela quis entrar. Ela quis entrar aqui. Gente, que lugar macabro. Vamos entrar? Acabacenaram aí. Gente, eu não sei o que eles estão fazendo no vídeo hoje, não. Mas a Nascença que tá coordenando a gente. Nascença, olha pra gente antes. Vai, moxa. Vem, gente. Tem nada aí não, Jacuzzi? A galera, olha pra gente no trânsito, com uma cara de dor. Quem é esses meninos tá roubando? Ah, que gracinha. Fofa. Fofa, muito bom. Fofa, primeiro espaço dela. Olha que horror. Que risco, eu tapo com a camiseta. Sai. Ai, o moleque tá me batendo. Polícia. Ô gente, por favor, se vocês quiserem, a gente vai fazer mais coisa com ela, que ela tá amando. Ela tá amando? Sim. Quer bom? O quê? O pão de queijo. A Fofa vai em abenta. Ela falou que tem açaí também. Sabe o que eu acho? Agora você vai seca. A Fofa inventa os treinos. Inventa os treinos. Só que muito mais. Ela não inventa normal. Pão de queijo, tá a vaga em abenta. Deixa eu falar, vem, bora atravessar, fica aqui pra você jogar ela pra gente. É, joga ela pra gente. Para, Fofa, pra jogar de longe. Coitada dela. Ela se despertou na machuca. Ela tá passando uma emoção antes disso. Tem aquela travessa a rua no ar? Ai, mentira! Minha avó, gente! Vê se pode. Sua neta. Sua neta nascença? Tá bom, minha filha? Ó, minha neta. Ó, minha filha. Sua neta. Sua neta. Ah, minha filha, você conhece? Sua neta, sua neta. Você tá sendo irônica. Por quê? Você tá igual sua avó. Ó, eu tô igual você. Eu tô igual você, bó. Como é que você me reconheceu? Que engraçado, velho. Eu tô todo mal. A menina que trabalha com o Alex, só que o seu neto tá ali na esquina. Olha isso. Deu pra ouvir nada, né? Você tá um velho? Vem buscar um negócio aqui, eu trouxe pra mim. Ah, então a gente vai deixar você pra cuidar dela? E só cuidar dela. Nossa, e ela tá... Ela só não fecha o olho nunca, mas girando isso ela tranquila. Não, e ela já tá, você não tem ideia, bagunceira. Tá. Tá bagunceira. Ó, sem dar soco na minha avó. Tá batendo a babola. Meu Deus, que horror. E você vai comer bolo com ela, quer ir? Hã? Quer ir comer bolo com ela? Boa não. Tá fit. Por que você não vai? Ela não quer continuar filmando, né? Não é besta? Eu já gostei mesmo. Ô, meu Deus. Dá tchau pra ela, ela tá ajudando. Tchau. Tchau. Vamos embora. Tudo. Uma foto com uma foto. Como você chama? Mariana. Gente, a Mariana falou que não quer tirar foto com a gente, só quer tirar foto com ela. Ai, mas a gente falou que a gente vai aparecer sim. A gente vai aparecer, Mariana, por favor. A minha avó Mariana, ela tá com a cabeça baixa, né, né? Olha, vem ver a foto, como é que ficou. Deixa eu ver. Gente, olha isso que lindo. Olha aqui. Olha que lindo. Ainda bem que a gente saiu daquele shopping, gente. Gente, sabe qual que a frase que eu tenho pra vocês? A liberdade cantou. Entendeu? Nós tamo aqui na rua, fazendo o que a gente quer, não tem ninguém pedindo, não tem shopping que peça a nossa loucura. A puta querendo prender na cesta, na árvore. Na cesta, o que você quer fazer, querida? Vamos lá levar ela pra comer. Disney final do ano? Não vi ela falando isso, não. Eu ouvi. Disney final do ano. Ouvi. Casa do Lucas Rangel. Não, não, não. Ela falou o quê? Porque eu talvez entendi errado. Ela falou livre. Livro. Livro do Lucas Neto. Não. Ah, não. Disney, vai ser Disney. De jeito nenhum. Ai, nunca mais. Nunca mais. Acho que ela ouviu de alguém falando. Ai, corre. Corre, corre, corre. Corre, que ela tá louca, que ela tá me puxando. Ai, meu Deus. Eu tô dando pala nesse momento, velho. Que coisa engraçada. Por que que nós imaginamos? Ela tá infantil assim, velho. Vamos pôr ela um dia num trem do motoqueiro do Beric atrás e mandar entregar? Aqui, aqui, aqui. Taca ela na mulher do outro lado da rua. Matheus, Matheus, vandalismo. Você não tá querendo me entregar? Ela que eu tô tendo. A puta, tá doida pra roubar o bebê? Deixa eu falar uma coisa. E se a gente dá um jeito de mandar ela pros ponches? Não. Ela falou o que é esse? Pera, não quer esse bolo não. Boa, moça, tudo bem? O que é esse? Ela falou que é o bolo mais caro da loja. Eu vou deixar ela com os bolos, tá? Eu vou colocar ela aqui. Ela falou que é o mais caro. Ela falou que é um bolo inteiro. Esse que é um bolo inteiro. Você que escolheu esse. Qual que você acha que ela ia gostar? Olhando assim o bolinho azul dela. Não com o olho desse sabor. Eu acho que ela vai gostar toda de morango. Trufado, preto e branco. Acho que ela quer então. Quem sou eu que eu falo? Qual? Que é esse, filho? É aquele morango de condensado que ela quer. Ela quer? É a nossa. Ela falou um negócio feio. Ali, ó. Ela dá um desafio pra ela. Será que ela me falou? Esse que pode. Esse? Morango de condensado. Esse o Matheus que quer. Só que o Matheus é goente. O Matheus não vai escolher nada. É, só ela que vai comer. O que vocês estão mostrando assim com o amigo, gente? Tudo bem? Qual que ela quer? Qual que ela quer? Como chama? Eu quero. Não, né? Esse ele que está querendo. A gente quer. Ela quer o trufado. Ela quer o trufado. Você me dá um... Tudo bem? Ela quer. A minha voz aparece. Eu adoro aparecer com a pessoa. Pega aqui. Hello, chinesa. E aí? Vem trazer um... Um... Uns docs pra assinar, né? Contrato. Manozinho. Contrato... Contrato aqui? Reunião. Contrato. Desertiva. A Nascessa vai estar presente. A Nascessa está aqui, ó. Olha o que chegou. E o Matheus já comeu. Que ele é o novo. Foi ela. Foi ela. Olha quem foi. Nossa, eu juro, ela tá pôando a mão no bolo, ela tá ansiosa, eu juro. Deixa eu falar, a criança põe a mão nas coisas. Eu sei, mas mesmo assim. Nossa, Matheus, você pode machucar ela. Isso. Por que que deixou cair? Ela não quer. Você quer? Ela tá comendo devagarzinho. Ela tá comendo devagarzinho. A gente já mais ela atrás dela. Ela engoliu tudo do nada. Você comeu o bolo dela. Não foi eu. Foi. Ela abriu o bolo dela. Ela tá chorando. Não tem nada. Só tá orando ou tá chorando? Tá orando pra você sumir. Ó, realizou. Gente, faz a oração de novo. A gente tá fazendo essa oração há anos. Quando o oram, o Matheus some. Vamos ver. Se quando o oram, o Matheus some. Viu? Oração tem poder. Você é tão maravilhosa, juro. Ai, desde pequeno já aprendendo diante do trono. Já aprendendo. Pianças diante do trono, é. Vai orar pra voltar, tá? Que a gente não pode ser assim, não. Isso. Vamos ver, vai voltar, ó. Ih, tá pedindo com força. Gente. Ela é muito terrorosa. Ela é muito da fé. Oi, o que tá acontecendo? Eu tava num submundo. O que que é isso? Caiu lá no Stranger Things. Eu caí lá. Amei, gente. Ai, tô muito ansioso. Gente, eu não sei se você tem que tirar meu óculos. Você bateu a cabeça dela. Tô chocado. Você bateu a cabeça dela na mesa que eu vi. Mas é que depois que ela tirou meu óculos, ela que tirou meu óculos. Não gostei, tá? Sem vergonha. Será que ela tá com dor de cabeça pra bater tanta cabeça hoje? Não sei. Tem base em um. Eu sei que agora ela tá com sono já, porque daqui a pouco ela começa a gritar. Você sabe quando ela tem como de sono, ela grita. Então vamos, Matheus, vamos. Ó, você viu que ela tá levando negócio aí? Fiaz. Isso é roubo. Ô, gente, é porque ela... Ela é fã do ex-safadão. Ah, tem negócio do safadão. Ela é fã do ex-safadão. Antes de dormir toda vez, ela explica o torcedor do ex-safadão. Qual música que ela mais gosta? É aquela, é... Antes de você. É? É. Canta, então, um trecho. Antes de você. Só o meu ex-safadão, só ela sabe. Ela gosta daquela ar-condicionado. É, meu é só dobrado. Não, aquela ar-condicionado no talo. E a gente se amando. Aí Wesley, você me perda, tá? Só ela que é fã. E ela não quis cantar baixo. A gente gosta de você, mas a gente não sabe música nenhuma. Você viu que a gente tentou, mas a gente não conseguiu. Ó, tamo levando ela, entendeu? Pra fazer o quê? Pra fazer mais coisas do que ela tá a gente fazer. Ela falou comigo assim, ó. Vai, safadão, que ela falou. Filha. Achei. Eu achei que ela falou que ela falou. Ô, gente, a melhor coisa do mundo é o fato dela não falar e a gente poder falar por ela. Eu amo isso, eu amo. Eu amo. Ela deu oi. Ela tá dando oi pros outros. É porque ela tá ficando interativa, né? Por que o Matheus fica dando essa risada? O Matheus fica assim, ó. Deixa eu segurar ela um pouco. O Matheus... Ai, mas eu vou fazer você pular lá pra buscar ela. E eu quero ver o aperto que você vai passar. Aqui, o que vocês vão me dar se eu jogar ela aqui? Nada. Não, é chantagem. A filha de vocês vai estar aqui. Temos um soco na boca. Vou nem ficar olhando. Matheus, nossa, Deus me livre. Tá bom, tá bom. Deus me livre de ficar vendo isso acontecer com a filha da gente, sabe? Vocês tem que até tomar cuidado com quem vocês deixam, porque... Ai, pai. Ela ainda faz isso com vocês. Ela voltava com muita saudade de vocês. Ai, ela é fofa demais. Ela é fofa demais. Tô coitada. Ela é fofa. Nossa, ela matou ela. Deixa eu falar. A gente não foi ali, nós vamos conseguir comprar roupinha pra ela. Então vamos. Então vamos, antes que a loja fecha. Vamos na Star. Não vou falar o nome, não. Não, é, chega. Acho que quase tem que só ela atravessar. Já que ela consegue. Tô com medo. Vai deixar ela sozinha atravessar. Eu acho que ela já tem uma autoridade suficiente. Você sabe que sozinha é filha. Ah, deu certo. Ah, ela atravessou. Atravessou certo. E agora? Agora eu não sei se ela tá muito bem, eu tô com medo. Eu acho que ela correu um pouco rápido. Pô, pelo amor de Deus. Você acha que ela tá bem? Levanta, levanta. Ah, não. Ai, gente. Ah, não. A gente não vai mais fazer isso com ela, eu não gostei. Sujou a cabeça. Eu fui induzida por você. Essa roupa é Gucci. Igual do José. Não, eu fui induzida por você. Agora é sério. Pessoal, vocês. Vocês conhecerem o José Filho dos Pontos? Quem é mais inteligente? A Nascença ou o José? Comenta aí que a gente quer saber. Eu voto Nascença. Mas eu também não importo com o voto de vocês. Tu é Nascença. Ai, ela tá muito feliz. A gente veio escolher uma roupa pra ela. Ai, vamos deixar ela escolher? Vamos. Tem que ser mini roupa. Gente, ela tá tão feliz. Terceira, não. Eu acho que é assim que ela quer. Não. É assim. Menor possível. É, o menor possível. Eu não sei, que ela é bem bebê. Mas calma, tira essa roupa dela primeiro, né? Não, vai ficar pelada assim. Não, vai ficar pelada assim nos lugares. Não, mas vai trocar. Aí, ó. Aqui, ó. É menino, menina. É menino, menina. Olha, tem esse aqui, RN, que é leite. Então é, dá para um dois. Eu acho que é leite mesmo, mas é isso aí. Tá escrito, ah, dá escrito leite. Ah, gente. Ah, mentira. Nossa, ela não vai dar conta. É só esse RN que tem? Eu acho que não. RN é o quê? Recém-nascido. Ah, yeee. Eu acho que ela veste pé. Então vamos ver as opções. Ah, eu vou ficar tão feliz que ela veste peito, alimentando ela. Ela tá com problema de ver até no doutor. A pessoa, quando tem imaginação, tem hora que sai umas coisas assim. Vocês me perdoam, tá? Ah, não. Será que tem que ser essa? Ah, não. Deixa eu ver. Pelo amor de Deus. O pessoal vai voltar e a gente vai pôr duas opções e aí no próximo vídeo só que eles vão descobrir. Vocês vão lembrar disso? Ah, no próximo já não vai ser próximo. O próximo vai demorar para vir, então a gente já vai levar hoje. Mas vota se vocês gostaram mais desse e se gostou de outro look, a gente volta e leva o outro também. A gente comprou outro look. Eu gostei desse aqui, não quero tirar nunca mais dela. A gente já quer... Sabe quando a criança já quer até levar? Ela quer ir embora vestida. Ela já quer ir embora vestida, que ela não falou nada. Ah, esse é o fechamento também, que brilha no escuro, é legal. Esse aqui, essa parte toda... Ah, achei lindo isso mesmo. Mas olha esse de Mirka. Só esse aqui? É. Mas acho que por enquanto ela quer ficar andando um pouco de princesa. Então tá bom, tá bom. Então pessoal, vota se quiser. A gente volta para buscar ou de pijama ou cinzinha Milk. Coloca aí embaixo, quem que é Milk coloca cinza e quem que é o do pijama coloca rosa. Então a gente vai voltar e vai levar isso. Então a gente vai levar só esse? Ai, toda hora ela bota essa touca de maloqueira. Nossa, qualquer roupa... Ou mama tiara pra ela. Tem tiara aqui? Ah, eu não tô nada bem. Ah, não, gente. Não. Eu amei, eu amei muito. Você falou, a gente vai ter que dar uma tiarinha pra ela. Nossa, ela tá tão feliz. Eu sei como é que ela tá sorrindo. Olha como que ela tá sorrindo. Tem que ser uma menorzinha, essa. Ela tá contendo. Essa? Essa, você acha? Ah, essa. Pode tirar pra experimentar. Pode. Ai, tô tão feliz por ela e ela é feliz por mim. Será que ela tá feliz com você? Ela tá feliz. Fofa. Ah, não. Olha. Você bate no bebê? Isso mesmo. Ah, não. Ah, eu amei. Não. Olha isso. Ela tá perfeita. Ela tá sensacional. É isso. Não, perfeito. É isso que ela queria. Não aceito tirar isso dela. Ela tá mais feliz que ela tava antes. Ela falou. Agora a gente fez o dia dela. Ela tá muito feliz. Ela tá dentro do acendo o braço. Para, mas eu quebro ela. Você vai ficar de castigo ali dentro do provador. Bom, mas a gente vai levar esse vestido e isso, moço. Vai ficar virado lá dentro do provador. Pode entrar e ficar virado de copo. O vestido e isso. Tá doido? Tem um carrinho aqui pros nenéns, pros nenéns. Ah, mentira. Ah, mentira. Então a gente vai pôr aí enquanto a gente paga. Meu Deus, um dia pôr aqui pra descansar. Ah, meu Deus. É pra comprar isso, moço? Gente, comenta aí se vocês acham que a gente tem que comprar um desse pra ela. Tem que comprar carrinho desse tamanho, não? Ela já tem o dela que é pequenininho. Mas pequenininho é difícil pra gente arrachar. É difícil empurrar aquele carrinho, né? Pois é. E esse não. É verdade. Eu achei que combinou, viu? Eu achei, juro. Eu achei. E ela gostou? Gostou demais. Vamos pagar a conta, então. O que que é isso? Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Gente, não acredito. Sinceramente, eu não acredito que ela tá assim. Ai, deixa eu te falar. A gente não conseguiu comprar roupa listrada igual a gente. Mas olha. É listradinha. Ah, e só o Matheus não tem. Só o Matheus não tem. Vocês devem me lembrar. Gente, vai tá feliz lá longe, né? Tá perfeito. Tá perfeito, é longe. Deixa eu te falar. Eu amei esse dia de passeio. Ó, tá feliz? Eu amei esse dia de passeio. Eu amei esse dia de passeio. Eu amei esse dia de passeio. Eu tenho tempo, filha. Foi um dia de pretencioso que a gente sabe. A gente se ela tem que esperar muita coisa. Faz uma dança, então. E se a gente tá falando de cinema um dia? Ah, e... Eu vou ver algum filme. Mas eu fico com medo dela ter que pagar meia já. Será? Não, bebê não paga meia, não. Bebê de graça. Até três anos. Deixa eu falar. Dá saudade. Tchau aqui, por favor. Vai roubar a carlinha. Para com isso. Ó, a tiara dela. Se não cuidar, já sabe, né? Nossa, que raiva. Vou devolver. Na tensa. Um beijo pra vocês, se quiserem que ela volta e se diverte num dia com a gente. Comenta aí embaixo que a gente vai fazer mais coisas com ela, gente. Cinema, parque aquático, parque de sol. Vai estar feliz assim lá longe, né? Olha, tá fazendo até moonwalking. Você é moonlight, né? Eu só cantei. Eu só cantei moonlight. Deixa eu falar também com ela, filhinho. Hoje é sexta, segunda-feira, a gente se vê de novo. A gente tava trabalhando na caixa de novo. Que horror. Gente, para de filmar, deixa o like.